Fato importante é você realmente ter a consciência de que você não tá fazendo um favor. Você não tá fazendo um favor quando você tá oferecendo, quando você tá mostrando, quando você tá ali. E a pessoa também não tá fazendo um favor quando ela tá comprando, tá? É oportunidade, você tá oferecendo soluções. Então lembra algo que a gente tem batido aqui desde o começo. Quando a gente tá falando de venda, é você oferecer uma oportunidade, é você oferecer soluções. Você oferece uma solução. Vai ter gente que pode falar assim, ah, na verdade, tava querendo, ela fez esse evento todo. Fez esse café da manhã no pet de Dia das Mães, né? É que agora não dá pra gente fazer nada por conta dessa situação, mas enfim. Geralmente a gente faz um café da manhã, faz um evento de Dia das Mães e tal. Ah, fez esse evento só pra vender, só pra lançar a coleção. Sim, eu fiz só pra vender mesmo, eu fiz pra lançar a coleção, pra gente interagir também e tal. Mas eu também quis mostrar pra vocês, né, qual que era a oportunidade. Isso se alguém questionar, tá? Mas basicamente, essa ideia de venda disfarçada, essa ideia de venda que... Ah, não, não, peraí, deixa tipo isso. Ah, não, vem aqui, tem um evento e aí você vai vender alguma coisa pra ela. Você vai chamar a pessoa pra esse evento, pro seu café da manhã e na verdade você vai vender alguma coisa pra ela. A pessoa sabe que você vai vender alguma coisa pra ela, entendeu? A pessoa sabe que ela vai lá no evento e que provavelmente vai ter promoção, vai ter produto. Vai ter alguma coisa que você vai mostrar ali pra ela. Então, não adianta a gente querer subestimar, isso já passou, isso já foi, essa era já foi. E tá tudo bem você querer vender, tá tudo bem, isso é uma... O que você vai oferecer pra ela é uma oportunidade, é uma solução.